Olá docinhos! Episódio 2 do nosso festival de pipoca! Vamos lá! Hoje a gente vai fazer pipoca de morango. Então, se você tiver alguma dúvida sobre como estourar a pipoca, volta no vídeo anterior ou lá no vídeo da pipoca de ninho que o Henri vai mostrar para vocês como faz essa pipoca passo a passo, como estoura essa pipoca, tá bom? Como eu disse para vocês no vídeo de pipoca de ninho e no vídeo de pipoca de Nutella, nós ensinamos duas formas de estourar a pipoca. Você pode voltar lá nesses vídeos para você aprender como estourar essa pipoca, porque aqui a gente vai somente saborizar elas. Aqui eu estou separando então o leite em pó que eu vou utilizar nessa receita, porque eu misturo o Nesquik com o leite em pó para poder saborizar a nossa pipoca de morango. E também tenho o leite em pó com o Nesquik, misturo os dois. Eu já tenho aqui derretido a minha cobertura de chocolate branco. Primeiro coloco a cobertura, raspo bem a vasilhinha, tiro toda a cobertura para evitar desperdício. E aí eu misturo toda a minha pipoca com essa cobertura, tá? Tem que ir misturando devagarzinho para toda a pipoca pegar chocolate, tá? Grudar chocolate em todas as partes. Vou adicionar a minha mistura de leite em pó com o Nesquik que eu tenho reservada. Eu vou colocar metade dela e vou misturar a minha pipoca com essa metade da quantidade. Vou misturando ali devagarzinho para todas as pipocas pegarem esse pózinho, começar a grudar. Dá para ver que está bem molhadinha aí, ela começa a secar depois que a gente coloca o pó. E aí depois que eu misturei, posso colocar todo o restante e misturar e está pronta. Sobrou alguma coisa aí dentro? Sobrou. Galera, essa pipoca está uma delícia. Então, o vídeo acabou, ficou muito gostoso. Recomendo que vocês fizeram, que vocês façam, né? Espero que vocês tenham gostado. Todo mundo, vamos deixar o like para mais receitas do Festival da Pipoca. Se inscreve no canal, compartilha. E lá na descrição tem tudinho. Então, meu canal. Tchau!